Nicolas, queria que você contasse como é que está a sua expectativa para fazer esse percurso. Você é a primeira vez que tem pessoas normais correndo a maratona olímpica. Como é que está a sua expectativa? A minha expectativa está lá em cima, porque vai ser a primeira vez que a Olimpíadas abre para atletas amadores. E aí também acho que os brasileiros que vão correr esse percurso olímpico são os atletas amadores. Então eu fiquei sabendo isso agora e já é uma emoção muito grande. E é uma prova que pela primeira vez eu não estou me importando com o tempo que eu vou fazê-la, porque eu não quero que acabe rápido. Eu fiz Paris em abril agora, não é o mesmo percurso, mas eu fiz em abril. E eu lembro que quando passou a Torre Eiffel, eu nem vi passar. Eu falei, a Torre Eiffel era para ter passado. Eu olhei para trás e ela já estava uns 500 metros de mim. Porque eu estava muito focado em tempo, em performance. E agora eu quero focar em eternizar esse momento na minha memória, no meu coração. E, enfim, ter boas lembranças daqui, assim, desse dia que já é histórico. E você vai se sentir um atleta olímpico, assim, de certa forma? Ah, não tem como, não. Eu não chego nem perto dele, mas assim, não tem como a gente estar aqui nessa cidade com esse espírito olímpico. Eu cheguei hoje no Brasil e eu vou correr hoje. Eu nunca tinha feito isso. Também nunca tinha corrido uma maratona noturna. Mas aí só o espírito da cidade, esse ar que está aqui pairando sobre a gente, já dá uma renovada na energia. O esporte já invade e já começa a motivar e já começa a deixar a ansiedade, assim, te consumir. E eu quero que já chegue nove horas da noite para a gente começar a correr. Mas eu me sinto... Um atleta olímpico eu acho muito forte, mas eu me sinto honrado e abençoado de poder estar aqui hoje. Legal. E você soube se vai receber uma medalha parecida, já sabem disso? Eu tirei até foto da medalha. Eu fui pegar o número de peito, né, porque a gente tem que retirar para correr. E aí eu vi a medalha que eu vou ganhar lá, tirei foto e tudo. Daqui a pouco ela está aqui. É, vai ser quase que praticamente igual os atletas aí recebendo também. É, quase... Não, você pode... Eu vou tratar igual, porque assim, a medalha eu penduro na minha casa, fico olhando para ela todo dia. É o mesmo ritual, assim, é especial, porque te faz lembrar. Você olha para a medalha de todas as provas, assim, vem uma lembrança, né? Cada uma é um dia diferente que você veia. Mas essa, eu acho que correr vai ser a parte mais fácil, porque chegar até aqui com o voo cancelado, com isso tudo, foi a parte mais difícil. Então agora é só curtir o que eu vim para fazer, sabe? É, e você falou que dessa vez está mais preocupada em curtir o momento e tudo mais. Mas você fez alguma preparação especial para essa? Até percurso diferente? A gente soube que tem bastante subidas e tudo mais. Bastante subidas. Então, eu fiz a minha última maratona foi em abril, né? Então já tem aí quatro meses. E aí, desde então, eu fiz duas meias maratonas. E o meu ritmo de treino, ele diminuiu um pouco a intensidade por conta das gravações da novela. Então, ainda mais agora que a gente não estreou, a gente estreia mês que vem. Então, o ritmo de gravação é mais intenso ainda, para a gente estrear com bastante capítulo. É já editado e já pronto. Então, assim, eu não estava programado em fazer uma segunda maratona. É a primeira vez que eu faço duas maratonas no ano também. Então, assim, eu fiquei entre... Eu estou aqui gravando, mas também tem um momento histórico para acontecer. E aí, eu topei vir. Mas eu acho que não focar em tempo me ajuda também a curtir e levar esse momento com muita leveza. Então, a minha preparação aconteceu de uma maneira natural, porque eu não diminuo a minha intensidade de treino. Mas também com o ritmo de gravação, eu me permito levar com mais leveza essa prova. Se eu quiser parar para tirar foto, eu vou parar. Não estou nem aí, sabe? Eu quero só botar a medalha no peito depois. Legal. E você sempre curtiu esporte? Sempre acompanha a Olimpíadas? Sempre. Lá no Rio, em 2016, eu fui. Eu fui em levantamento de peso olímpico. Eu fui na seleção brasileira feminina também. Sempre, sempre. O esporte sempre fez parte da minha vida. Eu comecei a correr com a minha primeira prova de 10 quilômetros. Eu tinha 15 anos de idade. Não é normal você ver um menino de 15 anos fazendo uma prova de 10 quilômetros na rua. Sim. E aí, está vendo? Opa, na pastilha. Está querendo sair correndo. E aí, eu... Sempre levei isso, assim. A corrida sempre já tem mais de 10 anos que está presente na minha vida. Então, nossa, o que eu tenho de medalha é muita coisa, assim. Legal. É. E aí, você imaginava que um dia ia poder correr uma maratona olímpica? Não, não. Quando me... Na verdade, quando surgiu a oportunidade de vir para cá, se eu não me engano, foi dois meses antes da prova de Paris que eu fiz em abril. Então, eu já estava me preparando, fazendo os longões, correndo 30, 32. E aí, falaram, você quer fazer... Você quer deixar essa, não fazer essa e vir para cá em agosto e fazer a Olimpíada? Ou você pode fazer as duas? Eu falei, então, eu vou fazer as duas. É louco. Eu vou fazer as duas e eu não sabia que eu estava na novela também. Então, assim, depois eu entrei na novela e as coisas foram acontecendo. Mas, cara, quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente ama, não tem peso nenhum, sabe? Eu acho que eu volto até mais preparado para gravar. Mania de você, estreia 9 de setembro, já aviso para todo mundo. E você volta mais preparado, você volta mais... Você volta, acho que com as energias renovadas, assim. É quase que uma rotina de atleta de alto rendimento. Então, conciliar a gravação com o esporte, né? Como é que é isso para você? É, eu sempre... Eu gosto de chegar para gravar já tendo feito alguma atividade física. Isso já é um ritual meu, assim. Eu sinto que o meu dia rende mais. Eu chego mais bem preparado, mais bem-humorado também. E aí eu levo isso sempre, assim. Se não for corrida, é boxe, é surf, enfim. Mas eu preciso mexer o meu corpo, sabe? Para a minha mente estar bem. Então, e aí eu vou para o meu trabalho feliz. Então, também é natural para mim. Isso já faz parte do meu ritual. Legal. E quem que vai estar aí te acompanhando hoje? Qual que é a importância de ter pessoas te apoiando para isso? Quem vai estar aqui me acompanhando hoje é uma pessoa que já esteve aqui em abril, que me viu chegar na minha primeira maratona. Durante o percurso inteiro eu fiquei pensando, será que ela conseguiu chegar? Será que ela conseguiu chegar? Minha namorada maravilhosa. E aí ela que me ajudou nesse perrengue também de chegar até aqui. Eu acho que eu nem estava aqui se não fosse ela, na verdade. Porque eu comecei a ficar, sabe quando você fica, caraca, então não vou conseguir chegar, não sei o que. Ela acalmou meu coração, que ela tem esse superpoder. E aí, enfim, as coisas foram dando certo, assim. Bom. E vai ser a segunda vez que ela, vai ser a primeira vez na minha vida que eu estou fazendo tudo isso. Correr a noite, chegar no mesmo dia da prova, correr duas maratonas no mesmo ano. e ela está comigo nesse momento especial também, único, assim, histórico. Legal. E vai dar tempo de você ver alguma outra modalidade ou não? Ia dar, eu ia chegar ontem, eu ia conseguir chegar, eu ia conseguir ver. Eu ia conseguir ver o atletismo ontem. Legal. E quase ia dar para ver também o futebol masculino. O futebol feminino eu vou assistir da televisão aqui, porque eu preciso descansar para depois correr a noite. Porque acho que acaba, ainda mais se tiver pênalti, se tiver coisa, vai alongar ainda mais. Então é perigoso ir. Mas agora eu vou descansar, mas eu vou vendo. Por isso que eu não vou conseguir dormir à tarde, por causa da ansiedade também, porque eu quero ver as meninas jogando futebol. Boa. Entendeu? Entendi, é isso. E ver a Marta receber o nosso primeiro ouro. É, boa. É isso, gente. Obrigada. Show? Show. Fechou. Um beijo. Valeu. Um beijo. Obrigado.